Oi gente, aqui é a revista do Muita Intensão, mais um vídeo bom galera, dessa vez eu tô aqui no querido servidor Hypixel Pra vocês mais uma partida de Beauty Battle e dessa vez eu tô aqui com o YouTube mais estrela do mundo, o Poki Desculpa, mas eu não converso com você, tchau, fui Eu não converso com o Bandeirantes Oi gente, que é o Poki, vocês me permitem mais um vídeo Meu Deus, o Poki é isso, só manjando dos parkour aqui, acha que é melhor que eu, né, mas... Ah, não, não sou, não sou Mas beleza galera, a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Ok galera, a gente já entrou aqui, e Poki Poki, você manja de redstone velho Eu sei cara, é pra fazer alguma coisa de redstone ou fazer uma redstone? Não sei, você que tem que determinar Ah, eu vou fazer uma pedrinha de redstone, mais fácil Não, botar um bloco de redstone ali no meio, fechou Não, eu vou fazer uma pedrinha de redstone, mano Não, pelo amor, você não vai humilhar Eu vou te humilhar Eu sou humilhador, cara, você não entende, você tem que entender isso Não, você é humilhado, né? Aham Que isso, mona? Jogando na cana das inimigas, né? Mona Meu Deus, Poki Ah, eu vou fazer um circuito Ai, beleza Cara, eu tô fazendo a coisa mais BR do mundo Eu tô fazendo a coisa mais da hora da Planeta Eu tô fazendo a porta automática Da Planeta, esse daí é bem É, o português também é que contribuinte, né? Tem BR, né? O nosso sucesso é a partir do português, entendeu? Por isso que eu não sou famoso, sou pobre Entendi, faz sentido Mano, redstone não tá funcionando aqui, cara Agora, fero Não funciona? Não tá funcionando Então eu acho que eu vou ganhar, hein? É pra desenhar uma redstone gigante Ferrou Eu perdi tempo com isso É Então deu ruim, bebê Agora ferrou Ah, Poki, Poki, Poki Saiba que aqui a pessoa já tá mais avançada que... Que que tudo é? Você deve, tá? Você deve, tá? Não tô? Não tô? Não tô? Eu tô contando quadradinho agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ih, eu já contrei quadrado Já tô fazendo cubo enorme aqui Uou Um cubo enorme? Um cubão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Pera, deixa eu pensar que eu vou fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Meu Deus Eu não contei a pessoa nem aí Calma, Poki Eu vou fazer um bagulho muito bem bolado Vou fazer um treco muito bem bolado É construir e ganhar Muito bem Muito bem, Poki Calma Eu tô construindo, bebê Tá ficando bonito Nossa, que perfeito Gente, olha isso Que coisa bonita Porque vocês não viram o meu Depois que vocês veem o meu Vocês vão até chorar de alegre Uhum Alegria Olha isso Tá ficando perfeito, mano Olha, caraca, mano Parece até minha cara Tá ficando lindo Você é bem iludido, né, Poki? Não foi você que comentou a minha foto Lindo Te amo Maravilhoso É só pra não deixar muito iludido, assim Nossa, obrigado, querida Obrigada, Mônia Ai Porque meu cabelo é leso, tá? Já toma, né? Se Poki tá bem... Você nem tá do meu lado, né, Bibi? Olha o que a Bibi tá escrevendo, cara Ah, não Você não tá copiando Eu tô vendo um L Ela tá escrevendo redstone, mano Ah, vai tomar banho Você equiba muito Não vale Viu sua rubina Ai, ai Red Red Is Pera, is 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 Caraca Como é que eu vou pegar uma lã vermelha? Não sei como é que... Ah, achei Heads Ah Eu vou fazer o seguinte, cara Agora Fica com o meio... Ferrado, né? Redstone Pera Sobe um aqui Dois Caraca, Bibi Deu ruim Amigo Ai, Moana Ai, meu Deus Esse Poki tá muito másculo hoje Pelo lower Sempre fui, querida Tá bom, Moana Red Estou Estou Errou Que foi, Poki? Ferrou, vai dar ruim Não vou conseguir Falta quanto tempo? Falta um minuto e quinze Oh, meu Deus Cara, que N mais bugado que é esse, Bibi? Pelo amor de Deus Olha, Bibi escrevendo redstone Vai tomar banho sem criatividade Redstone Ah, eu sou a pessoa mais criativa desse planeta, amigo Deve Cedeve-se Aham Cê é muito criativa Cló Cedeve-se Clógico Hum, se é Sabe o que? Clógico? Ecológico? Não, Poki Ecológico Ah, zoológico? O Wolf tá mede Eu sei disso Que lixo Zeruf, te amo Lógico, Poki O Wolf não vai assistir isso daqui Mas manda um beijo, né? Ah, ele assiste? Ah, que fofes O Wolf Assiste, mana Eu que não assisto Só porque Porque eu sou estrela Você é estrela Eu brilho mais que todas Você é estrela Não brilha, né? Brilhos, mana Eu não sou estrela Eu sou constelação, querida Ui Que beautiful você Calma, 15 segundos, Poki Isso daqui ficou a coisa mais linda Errou Ridícula do planeta O meu ficou podre O meu ficou podre Colocar várias coisas Acho que o gag é mais bonito Que o que eu fiz Meu Deus O gag é uma beleza em pessoa, velho Eu caso com ele Pera Isso daqui ficou muito per... O Poki Super podre O que que é isso daqui, Poki? Ah, mano Isso aí parece um coração Pelo amor Não, isso daqui parece um... Coração redondo Sei lá Não, nem coração pode chamar isso daqui Olha o que você fala que faz, mano É só eu que sou criativo nisso Nem você é, cara Você escreveu redstone, mano Você merece morte, cara Sério Você não merece viver nesse planeta que eu... Olha ali Ah, esse ficou legal, para Não, isso ficou legal Gostei Good Ah, isso Isso é legal Nossa, o meu tá perfeito Não, você deve ter feito um cuba assim no meio Olha o meu Olha o meu Ah, pelo amor de Deus, velho Para Para, mona Ia ficar da hora Super poop, Poki Super poop Não, se você me der um super poop, você vai ver Já dei, amigo Nossa Não, esse aqui ficou parecendo uma... Uma bala De um... Eu vou dar um poop Porque eu fiz pior Mas... Que coisa, né? Deixa eu ver Vamos ver O que que é isso, Poki? Ah, nem, Poki Que coisa, vem? É um pistão É um pistão É um pistão Poki Tá parecendo um cocôzinho isso aqui, velho Você para de... Nossa, que perfeito Pelo amor de Deus Olha isso Super poop, mano Já toma, não Sério Super poop Não, pelo amor de Deus Super poop, não Eu te dei um good, velho Eu te dei um good Calma, calma Que o moleque tinha feito Foi mais dois O que que é isso daqui? O que que é isso daqui, Poki? Sei lá, mano Parece Sei lá Não, não Isso daqui Conseguiu ser pior Aqui do Poki, né, velho Ah E desde quando O meu ficou ruim, mole Amigo O seu ficou um Macaquinha, né? Ó, o cara falou Step on Nossa Eu sou muito Você só ganhou Porque eu tinha um app Se eu não tivesse dado app Eu tinha ganhado Ah, tanto Ficou em terceiro, né, miga? Nossa Caraca A Poki já toma essa na cara, né? Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Dessa incrível vitória minha Que eu pude sambar Na cara do Poki, né? Mas beleza Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Poki Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Valeu Tchau